Voltamos, mas voltamos de casa. Tudo para levar informação de qualidade para você aí de casa. Isso mesmo, no Gente que Faz História de hoje, vamos falar de uma cantora aqui da nossa cidade. Já sabem quem é essa cantora? Gente, ela fez sucesso em diversos programas de televisão, tanto no SPT como na Globo. Um desses programas da Globo veio até a nossa cidade gravar um especial com ela. Isso mesmo, esse programa foi o Profissão Repórter, que hoje vamos reprisar aqui no nosso Gente que Faz História. Então, com vocês e para vocês, essa grande cantora Stephanie. A revelação da internet, a cantora, 18 anos e é virgem. Stephanie Absoluta, bem-vinda! Stephanie canta, vem pra cá, Stephanie! Stephanie Absoluta? Isso. Por que você é Absoluta? Pois agora eu sou, agora eu sou, demais. Em poucos dias, esses vídeos foram produzidos, publicados e chegaram a milhões de pessoas. No Profissão Repórter de hoje, a vida de quem faz sucesso na internet. 68 milhões de acessos. Há três anos, Stephanie virou hit. Um, dois, três, eu preciso de você. Hoje, toda a família vive do que ela conquistou com a internet. Eu trabalhava na rota, mas um tempo, sabia? Ah, é? Stephanie, ela é linda e absoluta. Acabo com ela na internet. Os vídeos de Stephanie foram vistos 68 milhões de vezes na internet. Deve ser de óculos escuros ali, vamos lá? Olá. Stephanie? Oi, tudo bem? Prazer. Paula, só te conheço dos clipes, né? Tudo bem? Tudo bem. Você é a? Jocely. Jocely, a irmã? Aham. Stephanie acaba de fazer dois shows em São Paulo. Hoje, ela embarca para o Piauí para gravar seu novo videoclip. As repórteres Paula, Kemi e Daniele França acompanham a viagem. Meu vô falou que já matou um bode lá pra nós. Um bode? Uhum. Pra jantar? Você come bode? Nunca comi. Não? É, ó. Sério? Esse aqui é o seu CD? É, o CD novo. Inclusive, a primeira música é a música do clipe que a gente vai gravar amanhã, é isso? É, exatamente. Você viu a unha dela? Emílio. Ah, é pro clipe também? Pro clipe. Pode perceber que tem um passarinho e tem o símbolo de música. E o que isso tem a ver com 1, 2, 3, S, O, S? Nem tudo precisa fazer sentido pra Stephanie. Desde que começou a fazer vídeos, ela sempre apostou em combinações pouco comuns. Aqui, ela é ao mesmo tempo uma guerreira que anda pela água e uma motoqueira que acelera em resíduos. Nesse outro clipe, Stephanie decidiu misturar história de terror e banho de banheira. Eu me acho brego luxo. O meu ritmo é pop, forró, brega. É pop, forró, brega. A cidade de Stephanie fica a 240 quilômetros de Teresina. Inhuma tem 14 mil habitantes. Aqui, quem tem computador, tem internet de graça. Quem é que tem internet em casa? Você mostra lá pra gente? Aqui é Inhuma, Inhuma, Rocksport 4, Inhuma, Rocksport 3. Valkyria é professora da Escola Municipal de Inhuma. Eu acesso mais lá, já dá aula, pesquisar assuntos também, pesquisar letra de música pra passar, né? Porque eu dou aula de inglês, espanhol. Será que a gente consegue assistir algum vídeo da Stephanie? Nessa máquina de pagar. Mas não tem problema. Hoje vai ter gravação da Stephanie na pracinha da cidade. Bom dia, tudo bem? Quem é esse pessoal todo aqui? Pessoal todo aqui que vai participar do clipe. Meu papel é seu avô, da Stephanie. Ah, vai fazer o seu papel mesmo? É. Vou fazer meu papel no clipe, vai ter um bandido. Eu adoro Stephanie, sou fã dela. E você, por que que tá de roupa de super-herói, de super-homem? Porque faltou o que ia fazer o papel. Eu tô fazendo. Stephanie já lançou 32 clipes. A nova produção será na sua cidade, em Inhuma, no Piauí. Então, vamos lá, começar? Vamos. Onde vai ser? Cadê a dona Nete? Eu sou Nete, a mãe da Stephanie, né? Lógica absoluta, maravilhosa. Mas você é mais que mãe dela, né? Eu sou agricultora, né? Eu faço de pôr com tudo. Sou costureira, cuido da carreira de Stephanie, cuido das minhas filhas. Aí, quando chegar aqui, assim, você percebe que tá sendo seguida. Aí você olha pra trás, assustada, bem assustada. Ai, tá. Tá bom. Com firmeza, mas não machuca. Ok, gravando. Não, me solta! Só que tem que fazer de novo. Na história do clipe, depois de ser assaltada, Stephanie resolve pedir a ajuda, cantando. Um, dois, três, eu preciso de você. Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Vamos, por favor. Vem, que eu vou te explicar. Agora, é a vez da mãe providenciar os heróis, que vem pra salvar a Stephanie. Primeiro, a Mulher Maravilha, né? Que tá linda, maravilhosa. Homem-aranha. Aquele pulo. Eita! A segunda parte da gravação acontece na casa da família. Aqui vive a família toda. A mãe, os avós, os irmãos, o sobrinho. É uma casa simples, mas num terreno grande, comprado de pouco em pouco. Vocês estão sobrevivendo e vendo da música da Estéia? Da música da Estéia. Todo mundo aqui vive em torno da música, do trabalho dela. Então, foi um meio que eu encontrei pra sobreviver. E sem precisar se matar tanto. Eu trabalhava na roça, raciocantoso, sabia? Ah, é? Um canto o quê? Toco. Toco? Toco é isso aqui. Isso aqui é um toco. Ah, esse grau? É um mato queimado. E só o toco, a raiz dele, entendeu? É teu, entra aí. Dá uma olhada, cara. Zerinho. Depois de virar sucesso na internet e de ser convidada pra diversos programas de TV, Stephanie passou a cobrar em média 10 mil reais por show. Não. Feito. Avalia na câmera se ficou legal, não? É, avaliou na câmera. Porque se não ficar legal, assim, mostra tudo. Essa câmera é uma câmera muito boa, né? Por que você sabe tanto, assim, de videoclipe, de música? Ah, eu não sei. O bom que eu recebi de Deus é sobrevivência, né? Foram dois dias de gravação. Graças a Deus acabou. Agora é só montar e tacar no mundo aí. Um, dois, três, eu preciso de você. Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você. Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Vem, meu herói. Vem me socorrer. Eu não sei quem é. Será que é você? Vem, meu amor. Meu anjo da guarda. Eu sou um amor. Você é uma fada. Quem é o meu herói? Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você. Quem é o meu herói? Quem é o meu herói? Quem vem me socorrer? Quem será? Quem será? Quem será? Eu preciso. Vem me ajudar. Quem é? Eu preciso. Vem me ajudar. Um, dois, três, eu preciso de você. Um, dois, três, eu preciso de você. Quem é o meu herói? Quem é o meu herói? Eu não sei quem é você, quem é você? É só cantar. Um, dois, três, eu preciso de você, quem é o meu herói, quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você, quem é o meu herói, quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você, quem é o meu herói, quem vem me socorrer? Um, dois, três, eu preciso de você, quem é o meu herói, quem vem me socorrer? Help me! E para finalizar o nosso Gente Que Faz História de hoje, vamos ficar ligadinho nos vídeos que fizeram mais sucesso da nossa cantora Stephanie no YouTube. Fica ligadinho aí. Fica ligadinho. 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 Fica ligadinho.